Nós voltamos ao vivo ao Ministério da Saúde e vamos acompanhar a entrevista do Ministro da Saúde sobre os medicamentos para hepatite C. Que durava 48 semanas, quase um ano. Essa medicação é oral e nós usamos uma média de apenas 12 semanas. E o mais importante, o outro tratamento mais demorado, com mais sofrimento, só curava aproximadamente 50% dos casos. E essa droga nova tem a capacidade de curar acima de 90% dos casos. Então, é verdadeiramente um tratamento revolucionário que estamos introduzindo hoje aqui no Brasil, através do Ministério da Saúde, que eu equiparo esse momento histórico que nós estamos vivendo àquele lá atrás, quando nós iniciamos o tratamento da AIDS, com os antirretrovirais daquela época. Porque nós temos, só para dar uma dimensão, aproximadamente 700 e poucos mil pessoas portadoras de AIDS e devemos ter aí 1 milhão e 400 mil pessoas portadoras de hepatite C. Que levam a cirrose hepática, que levam a câncer de fígado e que levam a transplante. De 30 a 50% dos transplantes em adultos decorrem de hepatites virais. Tudo isso nós estamos resolvendo com essa droga extraordinária, maravilhosa, que tinha e ainda tem um grande defeito. O custo dela. Que nos países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, um tratamento desse sai aproximadamente entre 50 e 90 mil dólares. E aqui no Brasil, da deficiência do Ministério da Saúde, da capacidade de negociação, do poder de compra em grande escala, estamos investindo um bilhão de reais, adquirimos 30 mil tratamentos. Nós estamos comprando isso por 9,6 mil e 600 dólares. O que é uma coisa extraordinária e eu quero aqui, nesse momento, render minhas homenagens àqueles que fizeram, que estiveram à frente desse tratamento, que foi o doutor Nades, o doutor Fábio e o ex-ministro Quioro. E vai ter remédio para todo mundo? Nós adquirimos 30 mil tratamentos e até agora nós só temos cadastrados 11 mil. Mas essa previsão é para um ano. Como nós estamos com três meses fazendo o cadastramento, sem nenhuma dúvida nós iremos, é a expectativa, atingir os 30 mil tratamentos previstos para este ano. E quando esse remédio vai estar disponível, ministro, para a população? Não, esse remédio já está disponível aqui no DF, porque chegou agora. E para todos os estados do Brasil já está saindo nos carros, da mesma maneira que a gente distribui as vacinas, estamos distribuindo esses remédios. Então, no máximo, dentro de 10, 15 dias, em todos os postos, em todas as secretarias de saúde dos estados do Brasil, esse remédio estará à disposição daqueles que estão cadastrados. Quem é que deve receber esse tratamento? Quem deve receber esse tratamento são aquelas pessoas portadoras de hepatite C que preenchem o protocolo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. são aqueles que têm fibrose hepática em nível F3 e F4, são aqueles que têm fibrose hepática em nível F2, mas com mais de três anos de biópsia, são aqueles que têm uma co-infecção com a AIDS, são aqueles que vão se submeter ou já se submeteram a um transplante de fígado, porque aqui é um aspecto muito importante, porque muitas pessoas que eram transplantadas eram reinfectadas e agora, com esse tratamento, com 90%, mais de 90% de cura, a gente espera, então, que não haja mais reinfecção. No cenário de dificuldade orçamentária, não corre o risco de faltar dinheiro? Já foi pago esse medicamento? Esses 30 mil tratamentos adquiridos já estão quitados. Então, é uma história já finalizada para nós. Ministro, como é um medicamento muito caro, vai ter algum esquema específico de segurança para fazer distribuição? Não, seguindo as normas todas dos medicamentos, e cada secretaria dos estados vão ter todo o rigor, todo o controle, porque tem que ficar, a pessoa vê um roubo de um medicamento desse aí, e as pessoas que vão receber são pessoas que já estão previamente cadastradas. Então, o perigo de desvio aqui é muito pequeno, vou dizer que não existe, mas é ínfimo. E o desenvolvimento de genérico, ministro, visto que é um medicamento caro, a possibilidade de desenvolvimento do medicamento no Brasil? Bom, isso nós não estamos tratando disso ainda. Primeiro, é um medicamento novo, que foi lançado recentemente, que está sendo utilizado, é produzido nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda. São três medicamentos que nós estamos adquirindo. Então, o primeiro passo é esse daí. Então, posteriormente, no futuro, quando houver quebra de patente e tudo mais, a gente pode pensar nessa alternativa aí. O cadastramento dos pacientes, ele é contínuo ou ele tem um prazo para ser feito? É contínuo. O cadastramento é feito aonde, ministro? Dos pacientes que preenchem esses serviços para receber o remédio? Qualquer serviço especializado de patologia e de molestia infectocontagiosa, são vários serviços em vários estados do país. Os pacientes são acompanhados nesse serviço, e lá são feitos todos os critérios para estabelecer o diagnóstico de início de tratamento. Nesse novo protocolo, como foi anunciado, a gente ainda flexibiliza o critério, que antigamente era só biópsia, e agora a gente tem também elastografia e os exames que a gente chama de EPSCOR, que é aquela medida do APRE, que a gente anunciou também como possibilidade. Então, num serviço especializado, a pessoa chega, é cadastrada, faz o exame de triagem, ele pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, depois ele faz um confirmatório, daí ele vai para a elastografia ou para a biópsia ou para o APRE, e no final, então, ele, quando tiver claro qual é o grau de fibrose, ele está indicado para o tratamento, nesses critérios que o ministro já anunciou. Esse cadastro é permanente, ele só começou a partir do dia 28 de julho, até esse momento, o conjunto dos estados do país mandou para a gente 11 mil pacientes cadastrados. Nossa observação é que esses 11 mil contam com um contingente represado, que os pacientes pararam, os médicos pararam de prescrever, no começo desse ano, aqueles medicamentos que eram mais tóxicos, mais complexos, quando sabiam que os medicamentos vinham, então, em três meses, parece 11 mil muita coisa, mas também está pegando todo o represado do ano que os médicos esperaram para prescrever. Então, a gente está bastante tranquilo, que 30 mil tratamentos para o primeiro ano vai ser bem suficiente para atender a demanda e a organização dos serviços de saúde, hoje, nessa área de hepatite C. Não há uma possibilidade desse número ultrapassar os 30 mil e aí ser necessária uma compra maior ou não? Pode haver essa possibilidade, sempre existe uma flexibilidade na compra, mas, se isso acontecer, nós temos mecanismos que possam garantir essa flexibilização na compra, mecanismos dentro da legalidade. Só para entender o cronograma, eu fiquei com uma dúvida. São três medicamentos, dois já vão estar disponíveis em alguns estados a partir de agora? Dois já chegaram. Não, dois já chegaram. O outro medicamento está chegando na próxima semana, nós estamos dando um prazo até novembro para não ter nenhuma dúvida. Agora, esses dois medicamentos que já chegaram, eles correspondem a 80% dos tratamentos. Esses sintomas em estágio avançado que aparecem na hepatite C, que sintomas são esses? O principal, elas são uma doença relativamente silenciosa. O principal é a cirrose hepática e, em consequência, o câncer. E aí, tem que fazer um transplante. Então, você imagina o transtorno que é e o que pior de tudo isso é que muitos transplantados eram reinfectados porque o tratamento que eles usavam não curava completamente o paciente. E agora, com um índice de cura de acima de 90%, essas pessoas estarão livres, dentro de uma pequena margem de erro aí, para estarão livres da infecção, da reinfecção. São quantos anos de doença para chegar num nível grave? Normalmente, uns 20 anos. É uma doença que se arrasta muito silenciosamente e vai causando muito dano no organismo, principalmente no fígado. Falta exame, então, ministro, no país? Faltava antes. Até 93, nós não tínhamos exames para detectar a hepatite C. Hoje, está disponibilizado em todo o sistema do SUS, teste rápido, que a pessoa pode furar o dedo com uma gotinha de sangue, já ter ali o indício, se tem, para poder fazer testes mais precisos. 3 milhões de testes foram realizados em 2015, já. 3 milhões. 3 milhões de testes rápidos já realizados em 2015. Ministro, e as negociações com a CPMF? O senhor está acompanhando? Como é que o senhor está acompanhando as negociações? Bom, a CPMF é uma proposta do governo federal para conseguir mais recursos para ajustar o equilíbrio fiscal do governo. O que é que nos interessa aqui no Ministério da Saúde? É que esses recursos não vão só para a Previdência, como foi proposto inicialmente. Então, a nossa proposta é que esses recursos vão para a Seguridade Social, como está sendo proposto pelos governadores do Estado e pelos prefeitos brasileiros. Então, esse compartilhamento é muito importante, porque os Estados e os municípios estão com muita dificuldade de atender, sobretudo, a demanda de saúde. Então, nós estamos lutando para que a CPMF seja aprovada, mas para nós aqui no Ministério da Saúde é indiferente que se chame CPMF ou que se chame de outro nome. O que nos interessa é a compreensão de que há um subfinanciamento da saúde no Brasil e que nós precisamos de mais recursos. E essa luta é uma luta que o Ministério da Saúde tem a obrigação de empreender para poder melhorar o nível de atendimento da nossa população, melhorar o nível de saúde da nossa população. Qual o que o senhor acha que seria o orçamento razoável para a área de saúde? Ministro? Olha, isso é uma coisa muito complexa. A tendência de qualquer ministro da saúde é dizer que o orçamento precisa ser muito maior. Mas nós estamos sabendo a dificuldade que o país está vivendo e nós temos que fazer a negociação como estamos fazendo, com o Ministério do Planejamento, com o Congresso Nacional, para se chegar a um valor razoável de orçamento. O momento que nós estamos vivendo não é um momento apropriado para uma luta exitosa no sentido de se conseguir mais recursos, dada a dificuldade e dos cortes que está havendo em todas as áreas. Então, se a gente conseguisse manter o Ministério da Saúde sem cortes, eu acho que já seria uma grande vitória. Com relação ao orçamento desse ano, o senhor disse? Não, do próximo ano. O desse ano está garantido já. E esses cortes que aconteceram nesse ano foram bastante altos, cerca de 13 bilhões. Como é que está? Qual o risco de afetar ainda alguma ação, alguma iniciativa desse ano? O senhor já percebeu, viu, que vai ter um aperto aí? Estamos. A dificuldade é muito grande, o orçamento está muito apertado, mas nós estamos com tudo equacionado e nenhuma assistência médica deixará de ser realizada por falta de recursos esse ano. Tudo está programado para a gente vir ao ano com todo o atendimento feito e pago, ser garantido, sem nenhum problema. Tudo lá, ministro? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, ministro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Obrigado.